É, como vos dizia, um motivo de grande satisfação poder estar aqui, em particular pelo tema central dos trabalhos científicos desta comemoração, que não hesito em classificar como o desafio das nossas vidas. A resposta à pandemia de Covid-19, que obrigou o país a sacrifícios sem precedentes na nossa história coletiva recente, diariamente nos nossos e-mails e nos nossos grupos de WhatsApp, quinzenalmente nas nossas reuniões técnicas com figuras do protocolo de Estado, com partidos políticos e parceiros sociais. Tantas vezes nos nossos meios de comunicação social, nas nossas casas e junto do nosso grande público, através de estudos, projetos, parcerias, colaborações, investigação e metodologias diversas que têm contribuído em muito para a resposta a esta pandemia. O Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge está presente, fiável, competente, respeitado, a qualquer hora, sempre. Obrigada. Têm trabalhado todos muito e, sobretudo, têm sabido trabalhar em rede, o que é de grande valor para a ciência do século XXI. As lições a retirar da atual pandemia serão naturalmente muitas, sendo talvez prematuro pretender compreendê-las já a todas, mas uma delas será certamente a consciência da mais-valia que os serviços de saúde pública são para o país em situações extremas, como a atual pandemia, mas igualmente nos períodos interpandémicos. Perdão. Perdão. Tchau. E aí